Olá, boa tarde. Eu vou iniciar então a nossa aula, a segunda parte sobre a aula de carboidratos. A ideia, como a gente havia discutido, é que a gente possa trabalhar, a gente trabalhou a primeira primeira parte, né, na aula da quarta-feira, discutindo um pouco sobre aspectos teóricos, sobre carboidratos. Então, entender o que são os carboidratos, onde eles são encontrados, os tipos de carboidratos, a sua classificação, ter uma noção geral, né, sobre carboidratos. E agora, tendo em mente essa concepção, né, essa ideia sobre o que são os carboidratos, a gente tem um pouco mais de base para poder discutir agora os aspectos práticos, né. Então, a gente vai discutir um pouco sobre carboidratos em alimentos, especificamente, né, e também sobre os testes de laboratório, tanto quantitativo quanto qualitativo. Então, carboidratos nos alimentos, a primeira coisa, né, que a gente tem que lembrar é que carboidrato é um combustível, né, na verdade, para os seres vivos, de forma geral. Ele é o principal, né, combustível. Existem outras rotas, mas esse acaba sendo a primeira via, né. Então, ele é um combustível energético para que os animais possam realizar movimentos, como trabalho, ou mesmo, né, não necessariamente relacionado a movimentos, mas como reguladores de temperatura, já que isso é importante para todos os animais, né. Os carboidratos representam em torno de 80% do total calórico usado pela humanidade, sendo que o amido representa de 75, 80% desse total, né. Então, de tudo que a gente usa, 80% são carboidratos. E de todos os carboidratos que a gente consome, de 75, 80% é de amido, né. Então, a gente está falando aí dos principais alimentos, né, que a gente tem com uma forte presença de amido. Então, a gente está falando batata, né, um alimento que ele é muito utilizado de várias formas, arroz, né. Então, e isso entre outros, né, sem contar os industrializados. Então, a gente tem aí uma grande porcentagem de participação do amido, né, no consumo total, né, que o ser humano tem. Eles são essenciais para a completa oxidação das gorduras, então eles participam, né, dos processos metabólicos relacionados à oxidação de gordura, então eles são importantes também por essa questão. Eles são economizadores de proteínas, isso quer dizer o seguinte, é aquela história que nós comentamos na aula anterior. O corpo, ele tem a preferência de usar carboidratos antes de lipídios e proteínas, né. Então, a partir do momento que a quantidade de carboidratos está muito baixa no organismo, então o corpo, ele começa a usar nossos estoques de lipídios e proteínas. E isso não é muito bom, principalmente com relação às proteínas, né. As proteínas, elas precisam ser usadas para outras coisas, para outras funções que a gente discutiu na aula de proteínas. Então, a partir do momento que o corpo está usando a proteína como energia, significa que algum problema tem. Por quê? Porque não é a principal fonte, né, de, para gerar energia para o organismo. Então, se a gente começa a usar proteína para energia, a gente deixa, né, que as verdadeiras funções que as proteínas deveriam exercer no metabolismo deixem de serem feitas. E isso representa um grande problema metabólico, tá. Então, assim, em função dos carboidratos, é que o corpo não vai usar proteína para gerar energia. Mas, na ausência total de carboidrato, a proteína acaba sendo a rota viável para o corpo não entrar em colapso. E os carboidratos, eles são os responsáveis pelo processo de escurecimento em muitos alimentos, né. Então, você já deve ter percebido, por exemplo, quando você descasca e corta a batata, se você deixa ela um certo tempo, né, exposta, existe um processo de escurecimento. Isso acontece por conta do carboidrato, né, que está suscetível à ação do oxigênio, então você tem aí a oxidação do carboidrato, ele começa a escurecer, tá. O homem, ele consome o amido e sacarose e as plantas que a gente acaba produzindo, né, para alimentação, elas são as mais cultivadas e são exatamente os vegetais, as plantas, que possuem essa grande quantidade de amido e sacarose, né. E isso a gente já comentou, né, em outras oportunidades, ao longo dos anos, né, da história, tem sido um problema, né, porque tem se colocado um aumento da produção, né, dessas, desses alimentos, né, em detrimento de outras e isso acabou criando um desequilíbrio um desequilíbrio nutricional, né, sobre aquilo que a gente deveria consumir ou não. A sacarose, ela é encontrada, né, em pequenas quantidades, em boa parte de frutas, vegetais. Então, o que que acontece? Se você observar em termos de alimentos naturais, a proporção de sacarose, ela é baixa, né, o que que acontece? É que a alimentação tem se baseado mais em produtos industrializados e aí nos produtos industrializados, você tem um aumento drástico da quantidade de carboidratos, né. Mesmo na questão das frutas, por exemplo, uma coisa que é interessante enfatizar, muitas frutas passaram por processos, né, de mudança genética e tudo, pra criar um perfil de fruta que fosse mais, vamos dizer assim, palpável, né, mais uma fruta com tamanho maior, uma fruta com sabor um pouco mais adocicado, né, isso a gente conseguiu graças a algumas modificações que a gente consegue fazer em termos de genética, né, e isso foi sendo aprimorado ao longo dos anos. Só que aí entra o problema, porque da mesma forma que você melhora alguns fatores, então, por exemplo, a resistência da fruta ao ambiente, também se colocou uma fruta com uma produção maior de sacarose, né, ou frutose, por exemplo. Então, se você observar muitas frutas ao longo da história, né, elas, primeiro, elas mudaram o seu aspecto e elas ficaram mais doces, né, então isso significa o quê? Significa um incremento, né, do consumo de carboidratos na alimentação humana, né. Talvez isso não tivesse tanto problema se a nossa alimentação fosse baseada em alimentos naturais, né, aquela história que a gente já conversou. Mas aí, além disso, vem também a questão dos alimentos industrializados, né, então você tem o aumento do teor de açúcar nas frutas, né, e junto com isso vem uma tecnologia cada vez mais avançada na questão da produção de alimentos. E aí, e no processamento desses alimentos. Então, acaba você tendo um incremento muito maior do que esperado em termos de carboidratos, né. Bom, em termos de proporção de carboidratos, né, porcentagem, a gente tem para frutas, né, de 6 a 12% em sacarose, milho e batata 15% em amido, trigo 60% em amido, farinha de trigo 70% em amido, é de se esperar, né, porque você, em tese, a farinha de trigo, ela é processada, então são retirados alguns, né, alguns componentes do trigo natural, e isso aumenta a proporção de amido. Condimentos de 9 a 39% em açúcares redutores. Ao açúcar branco, ele tem em torno de 99,5% de sacarose, é o de se esperar, tanto é que um dos testes, né, de controle de qualidade do açúcar branco é verificar se ele é de fato sacarose, né, por exemplo, é muito comum você, quer dizer, na verdade não é muito comum, é, na verdade o que acontece é problemas de, vamos dizer assim, de má fé, né, do produtor, de colocar outros componentes para aumentar o, né, para manter o mesmo volume de açúcar, mas com o mesmo preço. E aí existem alguns testes que dá para a gente fazer para verificar se o teor de açúcar está de acordo, né. Um teste muito clássico, por exemplo, é a análise de cinzas, né, porque em tese o açúcar branco, quando ele é submetido à análise de cinzas, ele não pode ter resíduo nenhum de cinzas, porque ele é basicamente orgânico. E no teste de cinzas ele vai se decompor a gás carbônico e água. Então em tese no seu cadinho, né, no fim do teste não deveria sobrar nada da sua amostra. Se sobrar, é porque colocaram alguma coisa inorgânica na sua amostra. Então é uma forma, por exemplo, de verificar se existe a presença de areia, né, em açúcar. Açúcar de milho, né, 87,5% em glicose. O mel, 75% em açúcares redutores. Algumas características específicas, né, dos carboidratos, né, então a gente vai falar um pouquinho sobre cada carboidrato, suas peculiaridades. A frutose, por exemplo, ele é um carboidrato que incorpora palatilidade às bebidas, né, promove estímulos de 20 a 30% menor nos níveis plasmáticos de insulina quando comparada à glicose e, portanto, reduz a lipólise. Aqui, gente, a frutose em relação à glicose, nessa questão do aumento do nível de insulina, ela é um pouquinho melhor que a glicose, tá? Porque ela leva a um pico de insulina um pouco menor, mas ainda assim não é aconselhável o consumo em excesso. A galactose tem uma taxa de oxidação, né, e de 50% menor que a da glicose. A maltose, uma taxa de absorção e oxidação semelhante à da glicose. A sacarose também é muito parecida em termos de absorção e oxidação. Isso tudo no meio metabólico, tá, gente? A maltodextrina, ela tem um sabor neutro e um baixo valor osmótico, ou seja, a capacidade, né, de penetração desse tipo de carboidrato no meio celular é um pouco mais dificultado por conta desse valor osmótico. Ah, e a taxa de absorção e oxidação semelhante à da glicose também. O amido, né, como a gente já discutiu, ele tem duas cadeias, né, a milopectina e a milose. A milopectina, ela é rapidamente ingerida e absorvida, já a milose, ela tem uma menor taxa de hidrólise, ou seja, ela quebra, ela... a sua quebra por ação da água é um pouco mais baixa, né, em relação também à milopectina. E a frutose junto com a glicose aumenta, né, a absorção de água, torna a absorção de água mais eficaz, e a taxa de oxidação maior do que somente a glicose. Então, os dois componentes juntos acabam sendo um pouco mais... tendo uma taxa maior de oxidação em relação à glicose sozinha. Só relembrando, então, né, o que são os carboidratos, eles são, né, polidroxialdeídos, polidroxicetonas, ou seja, várias hidroxilas e a função aldeído, várias hidroxilas e a função cetona, né, e a gente tem essa estrutura básica de um carboidrato. Lembrando que na questão dos carboidratos, a gente tem que sempre observar a posição, né, do carbono anomérico. O carbono anomérico é o carbono onde está a função ou aldeído ou a cetona. E quando eu falo de função também, eu falo do grupo funcional carbonila. Então, ele basicamente, o carbono anomérico é o carbono da carbonila. E ele é muito importante. Por que a gente está relembrando ele agora? Porque agora, nesse momento que a gente vai discutir as práticas envolvendo carboidratos, boa parte das reações vão acontecer em função desse carbono anomérico, né? Por quê? Porque quando esse carbono anomérico, ele está livre, ele vai ser oxidado por ou cobre, ou ferro, ou até mesmo prata, né? E ele vai virar um grupo carboxila. Da mesma forma que vai ter a transformação, né, do carbono anomérico, a gente também vai ter a conversão, né, desses íons metálicos que estão sendo utilizados. Então, o exemplo clássico é o cobre, né, que vai de dois mais a mais. E nessa condição de cobre mais, a gente vai ter a formação de um óxido desse cobre que tem uma coloração avermelhada. E isso vai dar uma diferenciação quando a gente for trabalhar fazer, montando, preparando uma reação entre o carbono anomérico e esse íon metálico. Relembrando, né, monossacarídeos, que são basicamente a unidade básica dos sacarídeos, então a gente está falando do açúcar isolado, a glicose, a frutose, né? Percebam, todo monossacarídeo é redutor. Por que que todo monossacarídeo é redutor? Porque todo monossacarídeo, como ele é a unidade isolada, o carbono anomérico sempre estará livre. E essa é a principal definição que tem que estar clara pra gente. O chamado açúcar redutor, né, eu até coloquei aqui no slide, mas nem comentei, o açúcar redutor é o açúcar que tem na sua estrutura carbonos anoméricos livres, tá? Então, o monossacarídeo, ele não está fazendo nenhuma ligação com outro sacarídeo. Ele é a unidade, ele é a básica, né? Então, ele sempre vai ter o carbono anomérico livre. E isso é interessante quando a gente for analisar açúcares redutores. Se ele é um monossacarídeo, ele é redutor, porque ele tem o carbono anomérico livre. Nós temos os dissacarídeos, né, que são formados pela união de dois monossacarídeos, que vai acontecer pela ligação glicosídica. Os dissacarídeos podem ou não ser redutor. Vamos pegar o exemplo aqui da sacarose. A sacarose é uma unidade de glicose como unidade de frutose. Estão ligadas pela ligação glicosídica. E em ambos os monossacarídeos, glicose e frutose, eles estão ligados pelo carbono anomérico. Ou seja, os dois carbonos anoméricos dessas estruturas estão comprometidas numa ligação. Portanto, o que vai acontecer? Eles não são redutores. A sacarose não é redutora. Posso tornar uma solução de sacarose que originalmente não é redutor em redutor? Posso. Basta eu quebrar a ligação glicosídica, eu vou liberar a glicose e a frutose nas suas formas monossacarídeas. E aí eu vou ter, então, a liberação do carbono anomérico. A partir daí, ele passa a ser um açúcar redutor. Tudo bem? Mas lembrando, o dissacarídeo, se os dois monossacarídeos estiverem ligados pelo carbono anomérico, ele não é redutor. Vamos pegar o exemplo da lactose. A lactose já é diferente, porque a lactose, uma das estruturas está ligada à outra, mas uma delas só pelo carbono anomérico. Portanto, na outra estrutura, o carbono anomérico está livre. Portanto, a lactose é um açúcar redutor. E os polissacarídeos, eles vão apresentar mais unidades de monossacarídeos. São estruturas que tendem, tendem a não serem redutoras, porque como são vários monossacarídeos, é de se esperar que todos os carbonos anoméricos estejam comprometidos numa ligação glicosídica. E aí funciona a mesma história dos dissacarídeos. Se eu quiser tornar esse material redutor, eu tenho que quebrar as ligações glicosídicas para liberar o carbono anomérico e deixá-lo redutor. Então, vamos discutir um pouco agora sobre os métodos quantitativos de análise de carboidratos. Eu coloquei aqui alguns testes que eu vou elencar, mas a gente só vai discutir um deles, que é o mais usado. Então, a gente tem o teste de Munson-Walker, que é um método gravimétrico, e ele é baseado na mesma ideia, redução de cobre pelos grupos redutores dos açúcares. Então, aquela ideia de reagir o açúcar com íon metálico passível de sofrer uma oxi-redução, ela vale para a maioria dos testes. Então, por isso que a gente vai se basear em um único para poder fazer a discussão. Lenny-Enion, ele é um método titulométrico, e ele é baseado também na mesma ideia da redução de cobre. É esse o teste que nós vamos discutir com maior profundidade, porque ele é o mais usado. Somog, ele é um método microtitulométrico, também baseado na redução de cobre. Existem algumas alterações do método de Somog que dá para trabalhar também por espectrofotometria, tá? Mas aí usam-se outros reagentes para poder fazer essa análise. A gente pode usar a cromatografia, né? E aí a gente tem basicamente toda a gama de cromatografia. É lógico que existem outras limitações. E a gente tem métodos ópticos também, a refratometria, polarimetria e densimetria, tá? A gente vai focar na análise de Lenny-Enion, tá? E aí, para discutir essas Lenny-Enion, assim como as outras, a gente precisa ver como que acontece a reação com o cobre, né? Que vai ser o principal reagente nesses testes. Então, o que que acontece? A gente vai utilizar métodos que têm como base, né? A capacidade, né? Da maioria dos carboidratos de terem um poder redutor em meio alcalino e a quente, tá? E esse poder redutor sobre o cobre. A prata também e o ferro. O ferro não é muito usado, tá? A gente acaba usando mais o cobre e a prata. E aí, quando a gente tem essa reação, há a formação de complexos coloridos ou precipitados que podem ser quantificados, tá? Então, aqui a gente tem a reação. Então, aqui a gente tem um carboidrato e um complexo do cobre com tartarato de sódio e potássio. Então, o que que acontece? Quando a gente for trabalhar os métodos de Lenny-Enion, que vai seguir o princípio da reação de feeling, a gente vai ter que usar o cobre. Só que o cobre, a gente precisa ter ele de uma forma estável, né? Pra poder fazer essa reação. E, principalmente, de uma forma estável e que não interaja com o meio alcalino que a gente vai precisar ter nessa reação. Pra proteger o cobre, né? Pra ele não formar o hidróxido de cobre, a gente sempre trata o cobre com uma solução complexante. Pode ser o tartarato, pode ser o citrato. A gente acaba usando mais o tartarato. E aí, a gente tem a formação desse complexo aqui. Dessa forma, quando eu colocar no meio alcalino, evita-se a formação e precipitação do hidróxido de cobre, tá? A gente vai, né, logicamente, trabalhar em meia-coso e sob aquecimento. Quando isso acontecer, a gente vai ter a formação de um sal, de ácido carboxílico, né? O tartarato, ele vai ficar livre, né? Porque a função que ele tinha que executar já aconteceu. E a gente tem o principal aqui, que vai ser a formação desse precipitado de óxido de cobre. Esse precipitado aqui, ele é vermelho. Então, percebam, o cobre nesse complexo é azulado. O cobre nesse precipitado é vermelho. Ou seja, a gente tem uma mudança de coloração. Então, se eu tiver um açúcar redutor, tudo bem? E eu colocar esse complexo de cobre em meio alcalino, sob aquecimento, eu vou ter a conversão desse cobre que está no meio azulado, nesse óxido de cobre 2, que está na sua forma de precipitado, avermelhado. Então, eu tenho a eliminação da cor azul e o surgimento de uma cor vermelha. E aí, a gente já pode discutir sobre o método de Lenny-Enion, tá? E o método de Lenny-Enion, ele segue basicamente o princípio, né? Praticamente todos os testes de açúcares redutores, tá? E nesse caso, a gente vai trabalhar pela técnica usando a solução de filling, tá? A solução de filling nada mais é do que uma solução de cobre com o tartarato, tá? Só que normalmente a gente separa em duas soluções. Uma solução com cobre, outra solução com o tartarato, né? Uma solução a gente chama de filling A, a do cobre, a outra solução de filling B, que é a do complexante. E a gente só vai misturar os dois na hora da análise, tá? E aí, o que que acontece? A gente vai fazer a reação, então, né? Primeiro, formar o complexo, que vai ser de coloração escura, esse complexo aqui que é formado com tartarato e água. E depois, a gente, com esse complexo, vai colocar em contato com o açúcar redutor para fazer a conversão de um meio azul para um meio avermelhado. Tudo bem? Esse teste, ele foi desenvolvido pelo químico alemão Hermann von Felling para diferenciar aldeídos e cetonas. Então, essa foi a ideia original. Mas aí, o que que acontece? No caso das cetonas, que dariam teste negativo para a Filling, depois de algum tempo, eles acabam sofrendo um rearranjo e se transformam em aldoses, né? E aí, aldeído, aldose, no caso, eles vão ter o mesmo resultado final em termos de teste de Filling, tá? Então, o que que a gente acabou fazendo? A gente acabou trazendo o teste de Filling para fazer só a diferenciação de açúcares redutores, porque tanto para aldoses quanto cetoses, a maior diferença vai ser em relação ao tempo de... que a reação acontece. Mas o resultado vai ser o mesmo, tá? É lógico, como a gente adicionou o aquecimento, né? O meio alcalino, isso acelera a reação para que as cetoses se convertam em aldoses, tá? Mas, de qualquer forma, isso só vai acontecer se a estrutura do carboidrato tiver o carbono anumérico livre, ou seja, se ele for redutor. Ele pode até ser uma cetose, mas se ela não for redutora, não vai ter a reação, né? Mesma coisa é o dose. Se ela não for redutora, não vai ter a reação, tá? Então, por isso que esse teste encaixou bem para análise de açúcares redutores. E aí foi o que eu falei para vocês, né? No teste, a gente tem o filim A e o filim B. Quando vai fazer a análise, né? O filim B também tem hidróxido de sódio já pronto. Então, quando a gente vai fazer a análise, o que a gente faz? A gente vai ter que misturar o filim A com o filim B dentro do Elemeyer. Então, percebam. Nesse caso, o filim A e o filim B, eles vão ser preparados dentro do Elemeyer. E aí a gente precisa igual a uma análise quantitativa tradicional, tá, gente? Primeiro, você vai ter que padronizar, né, a solução. No caso, para padronizar, a gente vai usar uma solução padrão de glicose. E essa solução padrão de glicose vai na bureta, tá? E a solução de filim, misturada já A e B, vai para o Elemeyer. Obviamente, esse sistema tem que estar aquecido, né, gente? Então, o que acontece? Ou a gente usa uma chapa de aquecimento, ou, no caso lá no laboratório, a gente costuma usar a manta de aquecimento e fazer a titulação no balão de fundo redondo, porque facilita um pouco, né, e diminui o perigo de ficar mexendo um Elemeyer aquecido. E percebam, o padrão de glicose, ele vai na bureta, porque como o sistema aqui embaixo está aquecido, você tem que lembrar que o açúcar, ele vai degradando, né, com o aquecimento, né, que é aquele processo de caramelização que a gente fala. Então, não adianta nada, né, trabalhar com a amostra e ela está degradando durante a titulação. Então, como que a gente resolve isso? A amostra, ou o padrão da glicose, vai na bureta e o feeling vai no Elemeyer, tá? Isso para a padronização da glicose. A amostra vai ter uma outra, a única diferença é que na bureta vem a solução da sua amostra, tá? E no Elemeyer a solução de feeling. Algumas observações, né? A primeira, a ideia de também aquecer esse meio é que a gente iniba a oxidação do óxido de cobre pelo oxigênio do ar, tá? E nessa titulação a gente vai usar como solução indicadora o azul de metileno, tá? Qual que é a ideia, né? Do azul de metileno é facilitar a visualização. Por quê? Da mesma forma que há uma reação de oxirredução entre o cobre e o açúcar, haverá também entre o açúcar e o azul de metileno, tá? Então, o que que acontece? A gente, quando tá próximo do ponto de viragem, a gente adiciona o azul de metileno e aí, o que que vai acontecer? Quando eu tiver excesso de açúcar no meu meio, ele vai atacar o azul de metileno e o azul de metileno vai perder a sua coloração e aí ele vai ficar com uma coloração só avermelhada, tudo bem? E a gente também tem o problema da oxidação do azul de metileno pelo oxigênio, tá? Então, pra gente evitar esses problemas, a ideia é que a titulação aconteça em, no máximo, três minutos, tá? Porque senão, aí nem adianta querer aquecer porque a sua solução já tá há muito tempo em contato com o ar, tá? E aqui é uma visualização da diferença, né? Das colorações. Então, esse aqui, antes do ponto de viragem, aí é óbvio que durante a titulação vai ficando mais fraca essa cor e essa, esse é o tom que a gente tem que obter depois do ponto de viragem. Algumas observações com relação ao preparo da amostra, a amostra, obviamente, ela tem que estar dissolvida, tá? Porque a gente tem que preparar uma solução dessa amostra. De forma geral, a gente tem a adição dessas soluções de ferrocianeto de potássio e sulfato de zinco. A ideia da adição dessas soluções é de você promover uma espécie de floculação no seu meio para que qualquer partícula que venha da sua amostra ela possa ficar maior e ela vai ser possível a gente separar ela de forma mais fácil por uma filtração, tá? Então, como a gente está falando aí de amostras diversas, algumas amostras tem partículas muito pequenas que é difícil filtrar. Então, a gente usa isso aqui como uma forma de tratar a nossa amostra para tirar essas partículas, tá? Se for uma solução que não apresente nenhum tipo de partícula, né? A gente pode até avaliar a possibilidade de tirar esses reagentes, tá? Mas a gente deixa porque de forma geral, mesmo que não tenha nenhuma partícula, essas soluções não tendem a causar nenhum problema, interferência na nossa análise, tá? E aí, depois disso, a gente deixa sedimentando, né? Para separar um pouco melhor e aí filtra, certo? A gente vai ter uma diferença só em relação à análise de açúcares redutores e à análise de açúcares não redutores. Aí você fala assim, né? Mas como que eu vou analisar açúcar não redutor se a técnica usa o princípio da reação de filling que só funciona com açúcares redutores? E aí entra o pulo do gato. Por quê? No caso da determinação de açúcares redutores, é tranquilo, a gente prepara a amostra e analisa. Mas no caso dos açúcares não redutores, eu posso fazer o quê? Eu posso transformá-lo num açúcar redutor. Então, eu vou pegar minha amostra, vou fazer o processo de diluição dissolver e aí entra uma etapa a mais. Eu vou precisar aquecer essa amostra em meio ácido para quebrar as ligações glucosídicas de modo a tornar o açúcar não redutor em redutor. Então, basicamente, eu faço isso, eu altero a estrutura do açúcar para tornar ele não redutor, desculpa, redutor. Então, eu posso usar também o mesmo princípio para fazer análise de redutores e não redutores. Eu só preciso, obviamente, tornar o açúcar redutor e para isso eu tenho que quebrar a ligação glucosídica para que o carbono numérico fique livre. E aí, a gente tem os cálculos que a gente utiliza para essas titulações. Esses cálculos levam em consideração as metodologias do Mapa de 2005 e do Instituto Adolfo Lutz de 2008. Então, eu prefiro, eu acho importante que a gente siga o que é padrão hoje. Então, para a padronização da solução de feeling, a gente usa o fator de feeling. Então, como que vai ser dado o fator de feeling? Ele vai ser dado pela massa de glicose que eu usei para preparar a minha solução padrão vezes o volume gasto na titulação da padronização dividido pelo volume do balão volumétrico usado no preparo da solução de glicose. Então, por exemplo, quando eu preparei a solução de glicose, sei lá, eu pesei 0,5 gramas e eu vou preparar uma solução de 100 ml. Então, aqui em cima em massa é 0,5 gramas e aqui embaixo vai ser 100. E o dado que vai vir da titulação é o volume do ponto de viragem. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui, no final, um resultado que vai me dar a quantidade que eu tenho de glicose que reage com a solução de feeling dentro do meu Elemeyer. Então, esse valor é o que a gente vai usar como nosso fator de padronização para calcular depois as amostras. Então, é uma relação na verdade. Então, quanto de glicose eu preciso jogar naquele Elemeyer para reagir completamente o cobre que está lá. Então, essa é a ideia. Tudo bem? Então, a gente vai ter três formas de cálculo. Uma para açúcares redutores, uma para açúcares não redutores e outra para os açúcares totais. Então, para açúcares redutores a gente vai usar essa fórmula aqui. Essa fórmula leva em consideração. Então, primeira, a porcentagem, o VB vai ser o volume do balão volumétrico usado no preparo da amostra. Isso vai estar de acordo com a sua metodologia. Vezes o fator de feeling. Tudo bem? Isso vem da onde? O resultado dessa conta. A massa da amostra inicial e o volume gasto na titulação. Então, com esses dados vocês conseguem calcular a porcentagem de glicose. Desculpa, a porcentagem de açúcares redutores em glicose. O que isso quer dizer, gente? Mesmo que você esteja trabalhando com outro tipo de açúcar redutor, o resultado vai ser sempre dado em termos de glicose porque ele é o seu padrão. Então, é muito comum trabalhar só em termos de glicose. E ele acaba sendo, de fato, o açúcar redutor mais comum. para os açúcares não redutores a gente vai ter algumas mudanças da fórmula porque eu vou ter agora a porcentagem dada em sacarose. Então, a gente vai ter o 100 vezes VB, mesma coisa. O VB, volume do balão volumétrico usado no preparo da amostra, vezes 2. Isso vem do tratamento matemático que a gente usa para chegar nessa fórmula sempre relacionado à sacarose vezes o fator de feeling dividido por massa que é a massa da amostra inicial pelo volume gasto na titulação. Tudo isso aqui multiplicado por 0,96. Esse 0,96 também é uma constante que deriva do tratamento matemático em relação à sacarose. E, por último, se eu quiser saber o quanto eu tenho dos dois, então o açúcar redutor e o açúcar não redutor, então a gente pode fazer a soma dos dois, do redutor e não redutor, a gente vai saber o total. Aí é mais simples. Pessoal, então agora a gente vai discutir um pouco mais sobre os testes qualitativos, tá? Então, a gente discutiu até o momento os testes quantitativos, agora a ideia é falar um pouco dos quali. O primeiro teste para emendar com o assunto sobre oxidação, com o cobre, a gente tem o teste de benedict, que é uma modificação do teste de feeling. O que muda de um para o outro? Basicamente muda o tipo de agente complexante. Então, no feeling a gente usa tartarato, no benedict a gente usa o citrato, tá? E isso acaba causando de fato algumas mudanças em termos analíticos. Então, por exemplo, o princípio é o mesmo, tá, gente? Então, formação do complexo e meio alcalino sobre aquecimento e a reação com cobre da mesma forma. Só que, no caso do teste de benedict, a gente consegue ver um pouco mais de variação das cores. E essa variação das cores acontece muito por conta da quantidade de carboidrato que eu tenho na amostra, né? Então, quando eu não tenho açúcar, eu tenho açúcar redutor, né? Eu tenho uma coloração azulada. Quando eu tenho uma quantidade muito baixa, eu passo a ter uma coloração esverdeada, aumenta a concentração amarelo e quando está muito grande a concentração avermelhada, tá? Então, assim, isso dá um pouco mais de noção em termos de quantidade também, né? Do que a gente tem na nossa amostra. mas é um teste que a gente usa basicamente de forma qualitativa, tá? Até porque, gente, o problema de usar um teste desse para titulação é que essa variação de cor, ela não pode acontecer, né? Durante uma titulação, na verdade. Então, como existe esse risco, né? Numa titulação, a gente tem que ter duas cores, né? A cor antes e a cor depois. Quando a gente tem, né, essas variações, isso é um risco, né? Porque, em tese, a gente teria que terminar uma titulação entre o azul e o esverdeado, né? mas existe o risco, né, de ter essa variação de cor para o amarelo e para o vermelho também. Então, isso complica um pouco mais e isso vai depender da quantidade de amostra, né? Então, acaba, vamos dizer assim, acabou padronizando o feeling, então, para quantitativo porque ele tem uma mudança de um para o outro sem segredos, sem risco e o Benedit para testes qualitativos, tá? E a ideia é a mesma, tá, gente? A ideia aqui é verificar a presença de açúcar redutor. A gente tem o teste de Tollins, eu acho que vocês já conhecem o teste de Tollins da parte de análise inorgânica, tá? Porque o teste de Tollins, ele já foi, ele é muito popular, químico-orgânica, porque a gente costuma usar ele para a diferenciação de aldeídos e cetonas, tá? Só que ele se aplica bem para a parte de carboidratos, porque como a gente acaba trabalhando com os carboidratos em meio alcalino, nesse meio acaba ocorrendo a transformação, a isomerização das cetose em aldose. Isso acaba impedindo a diferenciação entre essas pelo teste de Tollins, tá? Então, basicamente, se eu tiver uma aldose, ele vai dar teste positivo de Tollins, e se eu tiver uma cetose, como um meio extremamente alcalino, ele vai virar uma aldose e vai dar teste positivo para Tollins. qual que é o grande lance? Nos dois casos, só vai acontecer se o açúcar for redutor, tudo bem? Então, ele é um outro teste que pode ser usado para identificar açúcares redutores e não redutores, certo? Então, aqui a gente tem as etapas, né? Então, lembrando que na reação a gente pega o nitrado de prata, junta com o hidróxido de amônio, e aí vai ter a formação do hidróxido de prata, que é um precipitado escuro, só que daí a gente adiciona excesso de hidróxido de amônio. Quando isso acontece, a gente consegue converter o precipitado de hidróxido de prata para o complexo de amin prata. Esse complexo de amin prata, na presença de um aldeído, ele vai formar, a gente vai ter a formação de um sal de ácido carboxílico e a prata metálica, que normalmente a gente vai visualizar na forma de um espelho de prata, tá? E aí a gente consegue ver isso aqui, ó, tá? Então, quando a gente tem açúcares redutores, acontece esse fenômeno, né, do espelho de prata. Quando não é redutor, como esses três casos aqui, tá? Não acontece nada. a gente tem um outro teste, que é o teste de Celianoff, e o legal do teste de Celianoff é que a gente usa ele para fazer a diferenciação entre aldoses e cetoses, tá? Então, a gente tem a reação que acontece normalmente da cetose, tá? na presença de ácido e aí o que que acontece? A gente faz a reação e adiciona o resorcinol, tá? Quando a gente adiciona o resorcinol, ele forma esse complexo orgânico aqui, né, na verdade essa estrutura orgânica, tá? Que tem essa coloração avermelhada, tá? E essa reação só vai acontecer entre cetoses em meio ácido com ressorcinol. As aldoses, elas até acontecem, só que elas demoram muito. Então, no teste inicial, a aldose, ela acaba sendo modificada por uma cetose por conta do meio e aí, depois de muito tempo, ela acaba ficando um pouco, não chega nem nesse vermelho, fica um vermelho, aliás, não chega nem a ficar vermelho, fica um amarelado, né? Mas isso acontece de forma muito lenta, tá? De forma imediata, a aldose não vai acontecer nada e a cetose vai. Então, é uma forma da gente fazer o teste para identificar se é uma cetose ou se é uma aldose, tá? A gente também tem a possibilidade de fazer o teste de bromo, tá? O teste de bromo, ele também vai verificar a diferença entre aldoses e cetoses, né? E aí, o que que acontece? Essa reação, ela vai acontecer entre as aldoses, né? Então, entre uma aldose e o bromo, tá? Formando um ácido carboxílico. O que que acontece? Quando a gente mistura uma aldose com o bromo, a solução de bromo, o bromo, normalmente, a solução tem uma coloração avermelhada, amarelada. Quando a gente coloca no meio com aldose, o que que vai acontecer? Essa coloração vai começar a diminuir, né? Dependendo da concentração da amostra, ele vai ficar até incolor. O que que significa? Significa que todo bromo foi convertido ao brometo. O bromo é vermelho, o brometo é incolor. Então, se acontecer uma descoloração da solução, a gente tem a presença de uma aldose. Se não acontecer nenhuma mudança, é porque a gente tem a presença de uma cetose. E, por último, o teste de Lugol. O teste de Lugol é bem interessante porque vocês já viram, de certa forma, né? Esse tipo de interação. O Lugol nada mais é, gente, do que uma solução de iodo, né? E a gente usou, não sei se vocês lembram, vocês usaram nas iodometrias o indicador amido, né? O amido, gente, é um polissacarídeo. E o que que acontecia? Quando a gente mistura o amido, que é essa cadeia aqui, né? Em espiral, com o iodo, ele forma essa estrutura. Então, o iodo, ele fica preso dentro da estrutura do amido, dessa forma aqui, ó. E isso leva à formação desse tipo de precipitado, né? Que é um precipitado azul escuro, tá? Então, quando a gente tem um polissacarídeo, na presença de iodo, forma, nem todo polissacarídeo vai formar essa cor, mas vai ter a formação de uma coloração, né? Isso vai depender da estrutura do polissacarídeo. O amido vai ser dessa tonalidade, tá? Se tiver um monossacarídeo e um disacarídeo, com o iodo, não vai acontecer nada, tá? Porque não vai ter a possibilidade de formar esse tipo de complexo, porque pra formar isso, gente, tem que ter uma cadeia enorme e só um polissacarídeo tem, tá? E aí, aqui, a gente tem um teste bem interessante, ó, que é um teste com banana verde ainda, né? A banana madura e o pão, né? vejam que no pão, por exemplo, que tem uma boa presença de polissacarídeos, ele fica com a cor escura, né? Quando a gente coloca uma solução de amido. Aí, na banana, olha só que interessante, quando a fruta tá madura, aliás, quando a fruta tá verde, ela tem uma alta concentração de amido, não sei se vocês lembram, eu comentei na aula passada, o amido é a fonte, vamos dizer assim, a reserva energética dos vegetais, né? Pra nós é o glicogênio, pras plantas é o amido, só que conforme a fruta vai amadurecendo, então a banana foi amadurecendo, ela vai convertendo o amido em glicose e frutose, e aí, o que vai acontecer? O teor de amido na banana crua é menor, então a tonalidade aqui, ó, quase não aparece, nada escuro, é praticamente iodo, e como a banana é cheia de frutose, e glicose, né? Então, praticamente não acontece nada, tá? Então, olha só, isso é bem interessante porque mostra, né, esse processo de conversão do amido em açúcares mais simples, mono e de sacarídeos, tudo bem? Então, era isso que eu queria discutir com vocês, tá? Sobre a parte prática, como vocês sabem, eu não lembro, aliás, desculpa, no Enem eu não lembro, eu não sei, né, se nós teremos tempo de fazer esses testes, mas de qualquer forma, a gente vai ter essa, fica, né, registrada essa discussão, e se, por um acaso, a gente conseguir fazer esses experimentos, vai ficar mais tranquilo para vocês, porque a gente já teve uma discussão breve, tudo bem? Então, dou por encerrada essa aula. Obrigada.